Copa Popular de Futsal na categoria adulto. E olha, vai ter novidades este ano, hein? Vamos conferir as informações? Solta, Matheus! E aconteceu ontem o Congresso Técnico da 2ª edição da Copa Popular de Futsal de São José dos Campos, categoria adulto, que é promovido pela Prefeitura e terá a participação de 45 equipes. A novidade desta 2ª edição será a criação de mais duas divisões, a Séries Prata e Bronze. A Séries Ouro contará com as 12 equipes melhores colocadas no torneio de 2022, e a Séries Prata terá também 12 times, sendo aqueles que se classificaram entre o 13º e o 24º lugar. Já a Séries Bronze terá 21 times, os que ficaram entre o 25º e o 32º lugar no ano passado, além das novas agremiações que se inscreveram neste ano. Nas Séries Ouro e Prata, os 12 times jogarão em turno único, classificando-se os 8 primeiros para a fase de mata-mata. Os dois últimos de cada divisão serão rebaixados e o campeão e vice da Séries Prata subirão para a Séries Ouro no ano que vem. Na Séries Bronze, as equipes foram divididas em 3 grupos com 7 equipes, classificando-se os 5 primeiros de cada, e o melhor sexto colocado, totalizando 16 times na segunda fase. O campeão e o vice sobem para a Séries Prata. A primeira rodada está marcada para o dia 24 de junho, na Farmaconde Arena, e estarão em quadra os 4 primeiros colocados do torneio do ano passado, Balaio, Cruzeiro do Sul, Madruga e Tatetuba, que é o atual campeão do torneio. Os jogos da Séries Ouro serão nas noites de terça, quarta e quinta-feira. Já as partidas das Séries Prata e Bronze acontecerão aos domingos, das 8 às 13 horas. O torneio é organizado pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, por meio da divisão de torneios e competições. Bruno, essas Copas Populares são bacanas, né? Reúne muita gente. Tivemos 35 times na temporada passada, ano passado. Esse ano tem mais times e achei legal essa mudança, né? Categoria Ouro, Prata e Bronze, que também dá um incentivo a mais, né? Para quem está na Prata, quer brigar para ir para Ouro. Quem está na Ouro, não quer ficar lá em último para poder cair os dois últimos, né? Enfim, eu acho legal esse sistema aí, que equipara o Campeonato Paulista, Paulistão, Série A1, Série A2, eu acho bacana isso daí. Lembra os tempos aulos, anos 80, a Taça de Ouro e Taça de Prata. Exato, perfeito. E essa Copa Popular é como se fosse o amador do campo, mas no futsal, né? É muito bacana e eu acho legal essa, em vez de ser primeira, segunda e terceira divisão, a nomenclatura ser essa, né? Ouro, prata e bronze. Acho bacana e boa sorte para quem for participar aí, para os times que vão participar dessa Copa Popular. E claro, na medida do possível, a gente vai divulgando aqui resultados, enfim, vai ser bacana. Cobertura a gente vai fazer na medida do possível, falando dos clubes aí da nossa cidade, tá certo?